É o chefão vagabundo Essa novinha indecisa não sabe o que que ela não sabe o que gosta Não sabe o que que é na xota Não sabe o que que é um roça roça A xereca no pau do maloca Roça 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 A xereca na minha piroca Roça 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 A xereca no pau do maloca Roça 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 A xereca na minha piroca Roça 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 Lugue as montagens E roça 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 A xereca na minha piroca Gabriel retifica o nome dos motores Essa novinha indecisa não sabe o que que ela não sabe o que gosta Essa novinha indecisa não sabe o que que ela não sabe o que gosta A xereca no pau do maloca A xereca na minha piroca A xereca no pau do maloca P.Gabriel C10 Equipe Marcelo C10 LN do grave E roça, 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 roça A xereca no pau do maloca Roça, roça, roça A xereca na minha piroca Roça, 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 roça Estúdio King Gravações É o chefão, vagabão Equipe 17 Barraca Sheik Árabe A melhor de Itapuã, respeita Gabriel Retífica O homem dos motores Vitor Teles Paredão Selva Paredão Equipe Marcelo C10 Doce, doce como mel Essa novinha indecisa Não sabe o que que ela Não sabe o que que gosta Essa novinha indecisa Não sabe o que que ela Não sabe o que gosta Não sabe que quer na xota Não sabe que é um roça, roça Roça, roça, roça A xereca no pau do maloca roça, 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 roça A xereca na minha piroca roça, 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 roça A xereca no pau do maloca roça, roça O chefão! E roça, 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 roça A xereca no pau do maloca roça, roça Transforme paredão, LX paredão Tech Shop no sigilo, é o chefão vagabundo E roça, roça, roça